Anunciamos no Estado de São Paulo e também na capital de São Paulo a prorrogação da quarentena até o dia 10 de maio. Até o dia 10 de maio, domingo, está prorrogada a quarentena em todo o Estado de São Paulo, valendo a determinação do Governo do Estado para os 645 municípios do Estado de São Paulo. A decisão foi amparada pelo Grupo de Contingência do Covid-19, o Comitê Médico, composto por 15 membros, são especialistas. Eles é que nos indicam, eles é que orientam todas as decisões do Governo do Estado de São Paulo e também da Prefeitura de São Paulo. Aqui nós não brigamos com a ciência, nós respeitamos a ciência. E a orientação da ciência foi para prorrogarmos a quarentena até o dia 10 de maio. Há um mês, aqui em São Paulo, tínhamos a primeira morte. Hoje já são 853 mortes no Estado de São Paulo. Infelizmente, os casos estão em expansão. Os médicos que estão aqui, o doutor Davi Uip, o doutor Zé Henrique Guerma, falarão a esse respeito. As UTIs e enfermarias dos hospitais públicos e privados estão recebendo um número maior de pacientes a cada dia. E já temos alguns hospitais públicos à beira do seu limite. A atitude responsável do Governo do Estado de São Paulo é pela prorrogação desta quarentena para evitar o colapso no atendimento da saúde pública e na sequência da saúde privada no Estado de São Paulo. Uau!